Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo da atualização aqui, né, da nova OneFruits 2, mano, exatamente, mano. Agora não é nenhuma versão, é literalmente a Addon 2, tipo o Minecraft 2, tá ligado? E, mano, foi basicamente um reboot total na Addon e eu quero mostrar aqui pra vocês o que tem de novo. E já logo de cara a gente pode ver que tem o quê? Uma customização de personagem, mano. Achei da hora e quero ver aqui com vocês essa customização. E, bom, a gente tem aqui o gênero masculino e feminino, então a gente pode estar selecionando o nosso gênero. Eu já dei uma olhada no feminino, então eu vou montar aqui o masculino dessa vez. E, mano, a gente tem aqui bastante variação de olho. A gente tem o olho do Luffy, do Zoro, do Sandy, do Buggy e também desse Jin. Que eu não lembro quem é o Jin, mas tudo bem. Eu vou pegar aqui o Luffy, né, porque Luffy é Luffy, mano, que é de Luffy, rapaz. E a gente tem esse tal de cabelo aqui, mano, que eu não consigo entender bem. Eu sei que o primeiro aqui é careca. E depois perdi totalmente aqui a noção de como que é, véi. Então eu vou pegar aqui no Duny Duny T, mano. Duny Duny T, eu escolhi você. Pronto, peguei aqui o quarto. E a gente tem aqui a cor de cabelo, véi. A cor de cabelo? É cor de cabelo ou é cor de olho, hein? Acho que é cor de cabelo. Vou pegar aqui esse azulão aqui pra ficar diferente, hein? Vou pegar esse azulão pra ficar diferenciado. E a cor aqui do, no caso, cor de pele, eu vou pegar aqui, beleza. E pirata ou marinheiro, vou pegar piratão porque nós é desses. Pronto, agora sim, meu parceiro, eu tô livre. E agora eu posso ser feliz aqui no meu mundo. Já começando aqui com uma espadinha de ferro e também com uma sacola de comida. É isso, é isso. E bom, a gente também tem aqui esse menu que fica no nosso último hotbar. Que basicamente é a loja e as missões. Então, nas missões aqui, você consegue realizar elas de acordo com o seu nível, né, mano? E dependendo que você estiver no nível, você também vai ter que ter Beli. Porque esse número amarelo aqui, que fica do lado do nomezinho aqui, igual, por exemplo, pirata capa, tem um 10 amarelo e essa quantidade de Beli pra você conseguir realizar essa missão. Aliás, pra começar essa missão, né? Então, como que a mais fraca é com 5 e eu não tenho, eu não vou conseguir. Olha lá, sem Berries. Então, eu teria que farmar alguns Belis pra começar as missões. E a loja, obviamente, também é com Beli. Então, você consegue comprar algumas coisas aqui, como roupas, comida e essas ataduras aqui, por Beli também. Bom, esse aqui é o básico inicial da Adon. Eu acho que já deu pra vocês entenderem. E, mano, tá spawnando muitos personagens aqui da primeira saga de One Piece. Olha que da hora, mano. Na moral, que louco, velho. Olha esse carinha aqui, mano. Olha esse pirata. Que louco, mano. Tá da hora, tá da hora. E, mano, só pra deixar... E, mano, só pra deixar um aviso aqui pra vocês, que eu acho que vai ser importante porque aconteceu comigo e com o Gabislow na hora que a gente foi testar a Adon. Provavelmente, quando você começar aqui a jogar sua Adon, né, mano? No primeiro mundo que você montar, provavelmente seu Minecraft vai ficar crashando. Aí é só você criar outro mundo que aí sim ele vai funcionar. Aconteceu comigo agora. Eu criei aqui o meu primeiro mundo na Adon, porque o primeiro que eu joguei foi no mundo do Gabislow. E tava simplesmente crashando. Começou a crashar até mesmo antes de entrar no mundo. Aí eu perguntei ao Gabislow o que ele fez. Ele disse que criou outro mundo e deu certo. E eu fiz e deu certo também. Então, caso começar a crashar sua Adon, faça outro mundo. E simplesmente isso. Ative todos os experimentos e boa sorte. Mas agora bora conferir aqui as coisas que tem na Adon, mano. Porque não tem muita coisa na Adon. Como eu disse, a Adon sofreu um reboot absurdo. E vamos ver aqui, mano. Tá, eu acho que seria da hora a gente conferir as espadas, né, mano? Ou armas, alguma coisa assim. Vamos tacar tudo aqui pra cima. E tá, vou pegar aqui o Triple Katana. Pegar essas tunfas aqui. Pegar aqui também... Nossa, uma coisa que é muito da hora nessa Adon aqui. Deixa eu pegar umas coisinhas aqui, pontinho, pontinho. É a pistola, mano. Essa pistola é muito da hora. E olha só, velho. Quando a gente corre aqui, a gente corre rodando a bola de ferro, de pedra. Sei lá o que é isso aqui, velho. E, bom, como vocês podem ver, aparentemente, todas as armas aqui, elas têm skills. E olha só, mano. A skill dessa bolona de ferro aqui é muito da hora, mano. A gente desce a porrada aqui do inimigo que estiver na nossa frente. E simplesmente Tome-li, mano. Ó, tem um nome aqui. Vou bater na Nami não, mano. Não bato em mulheres. Bom, a gente tem que ter um monte de pirata e Tome-li, mano. Tome-li, ó. Todo mundo subiu. E só pra ficar esperto, né, mano? Só pra ficar esperto. Também temos aqui a Triple Katana, que, na verdade, aqui, ela tá como duas katanas, mas era pra ser o Santoryu. Não sei por que não tem a da boca. O mais estranho é que quando a gente coloca ela aqui na segunda mão, a gente guarda as katanas, no caso, fica as três. Quando a gente tira, fica só duas. Não entendi o porquê disso, mas tudo bem. Mas tá, olha. Aparentemente, a gente tem aqui algumas skills. E a gente tem que liberar essas skills com maestria. Ou você pode pegar essa esmeralda aqui, que se chama Upgrade, e prontinho. Agora sim, meu patrão. Agora eu tenho todos os hakes, todas as habilidades, e agora eu tô pronto pra mostrar pra esses bandos de vagabundo aqui, que se chama pirata. Ó, tipo assim, ó. Já corta. Cortei aqui. Os caras já pensando o que tá acontecendo. A segunda skill. A gente também não vai deixar por barato, não. A gente já pega aqui, ó. Preparadíssimo. Preparadíssimo. E dá-lhe quem tiver mais à frente. A terceira skill, digna de Zorão, né, mano? A gente vai rodopiar aqui. Ih, olha os cortes. Olha isso, mano. Caraca. Da hora, da hora. E a última aqui? O que essa última faz? Deixa eu ver aqui sozinho. Tá. Ah, nooo. Tá, tá louco, tá louco, tá louco. Você é louco, mano. Que da hora. Ô, tá muito bem feito. Muito bem feito mesmo. E bom, a gente também tem aqui essa espada aqui, que eu não sei muito bem o que que ela é, mano. Um Jinkler. Ela dá 15 de dano. Ela é ridiculamente forte, velho. Ela dá mais dano aqui que esse Saber, que parece muito a espada do Shanks. Eu não sei se é, mas parece bastante a espada do Shanks. De qualquer forma, ela aqui, aparentemente, é a espada mais forte, que dá 15 de dano. E tem essa skill que é mega pelona também. Eu não sei quem é dono dessa espada aqui no One Piece. Sinceramente, não lembro. Não lembro mesmo. Se você souber, deixa aí nos comentários, que vai ser bom pra gente. E bom, é isso. Ela só tem uma skill mesmo. E ela é forte de dano, mano. Ela é bem fortinha de dano. A gente também tem esse machadão aqui, que é muito bonito. Ó, fica com o machadão na mão. E Dali também, também tem skill. Como eu disse, todos têm skill. E esse Saber aqui também não é nada fraco, mano. É bem bonitão, na verdade. E como eu disse, mano, a pistola. A pistola, ela é muito da hora. Muito da hora mesmo. Porque, mano, dá pra fazer até uma briga de faroeste aqui. Quando o seu amigo assustar, já tome ele, mano. Já tome ele aqui. O cara não vê nada. O cara não vê nada. Só vê o rastro da bala passando na orelha dele. Ó, já chega aqui, ó. Ele já tome ele. Já toma. Vai tomando aí, ô otário. E não tem limite de bala. Então, você, mano, tem uma arma infinita aqui nas suas mãos. GG demais. Só vi vantagem com essa pistolinha. E ela é muito bonita. Sinceramente. Tombe. Olha a bala, mano. Olha a bala aí. Ó, a bala bateu aqui e ficou aqui com a manchinha. Vê, tá muito da hora essa addon. Tá muito da hora. Eu gostei, mano. Gostei mesmo do upgrade aqui, né? Do 1-3-0. Aliás, 1-3-2. 1-3-0 é foda. E o haki. Bom, vocês viram aí que eu usei o up. Então, eu liberei todos os haki. A gente tem também aqui o haki do armamento. Armamento. Sei nem falar mais. Armamento. Que é basicamente isso aqui, mano. Vai dar aqui o haki do armamento na nossa mão. Quando você agacha aqui, você desce pro haki da observação. Eu também já tenho ele. Então, a gente basicamente consegue ali 12 esquivas. Então, os 12 primeiros ataques que atingir, você vai conseguir desviar deles automaticamente. Então, pode ficar tranquilo. E o terceiro aqui é o haki do rei, né, mano? O grandioso haki do rei. Que a gente bota todo mundo pra mimir. Até você mesmo. Vamos ver. Eu não aguento meu próprio haki. É mole um trem desse? Aí não deu, né, mano? Pô. Aí eu passei vergonha. Aí eu passei vergonha. Aí acordei. Bom, pode ser um bug aí de entidade, né, mano? Mas, de qualquer forma, esse é o haki do rei. Achei bem da hora. Achei bem da hora. Mas tá. Deixa eu tacar essas coisas aqui pra cima. Beleza. Vou ficar com as três catando aqui na cintura. Porque é mó bonitinho. E, bom, eu não mostrei todas as armas, na verdade. Porque tem outras aqui, ó. Tem esse Iron Club. Tem aqui também essa faquinha de cortar pão aqui. Tem aqui o estilingue do Usopp. Que, mano, digno de ser... E aí, estilingue do Usopp, estilingue do Usopp, né, meu parceiro? Olha isso, mano. Tá muito da hora. Muito bom mesmo. Sério. Essa addon aqui é sensacional, mano. Tá muito boa. Muito boa. Temos aqui a clavona. Que essa aqui não é a clava do Kaido. Você dá pra perceber que os ganchinhos dela ali é preto. É a clava daquela mulher. Aqui, ó. Essa mulher aqui, ó. Esqueci o nome dela. Que o Luffy luta aí no início da aventura dele. Mas, enfim. É a clava dela. Não é a do Kaido. É a dela. Temos aqui algumas roupinhas também, ó. Roupinha do Zoro. Eita. Ah, inclusive, a roupinha dos homens também funciona aqui pra quem selecionar personagem feminino, tá? Fica certinho. Então, não se preocupem se tem ou não roupa de mulher aqui. Porque combina também com o personagem mulher. E não fica bugado. Eu testei. Então, bota fé. Ah, é Alvida. O nome dela aqui. Tá, temos aqui a roupa do Bug. Temos a roupa do Zoro. Temos a roupa do Smoke. Temos a roupa do Sandy. Temos a roupa do Luffy. Vou tacar aqui pra cima aqui. A roupinha do Luffy. E é isso. Bom, a gente tem essa roupinha aqui. Que... Não sei de quem que é. Temos a roupa da Alvida. Que é, na verdade, a capa da Alvida. A roupinha do Bug. A roupinha do Bug fica muito da hora no personagem feminino. De verdade mesmo. Fica muito boa. A roupinha do Zoro também fica legal no personagem feminino. Tem aqui a roupinha do Smoke. A roupinha do Smoke eu não testei não, mano. Essas roupinhas abertas aqui eu vou confessar pra vocês. Eu não testei não. Mas é... Né? Eu espero que não fique do jeito que eu tô pensando. Mas vamos lá. A gente também tem aqui a roupinha do Sandy. Que também tá muito estilosa. E... Caraca, pior que combinou, hein, mano. Ô, eu tô com o cabelo do Sandy. Agora que eu percebi. Ah, foi só por a roupa que eu percebi. E a gente tem aqui a roupinha do Luffy também. E inclusive o chapéu de palha aqui também. Tá muito da hora. Cadê o chapéu de palha? Tem o chapéu de palha. Aqui, ó. Chapéu de palha. Pronto. Ah, rapaz. Agora sim. Ô, agora eu tô top. Agora eu tô top. E acho que vocês já perceberam que tem aqui três Ekumanumis na Adon. Porque, né? São as três primeiras Ekumanumis que apareceu. Que é aqui. A do Luffy, obviamente. A do Bug. Que é a Barabara Anomi. E a Smoke. Que foi a primeira Lugia a aparecer. Então, da hora. E a Ekumanumis. Não precisa de muito segredo. A gente consegue elas aqui com esses chests. Que a gente abre aqui. Tem a chance de cair uma Ekumanumis. Olha só. Aqui veio o Minério, no caso. Aqui já veio a Gomu Gomu Anomi e Minério. Então, tá GG. Tá GG a gente conseguir, ó. Tá GG. Consegui três Gomu Gomu Anomi ali já. E, bom. Começando aqui. Temos aqui a Gomu Gomu Anomi. Dá-lhe para a Gomu Gomu Anomi para dentro. E, tá. Olha só. A gente liberou aqui as skills, no caso. E eu tenho aqui o Pistol. Que é Dá-lhe. Toma ele ali na... Quem está na frente. A gente não tem, infelizmente, as formas. E só para deixar avisado para vocês. Para mudar aqui as skills das Ekumanumis. Não é shiftando igual a maioria das coisas da Adon. É batendo na tela, tá? É assim que muda. Aí. Não sei porque é diferente nela. Mas só para deixar avisado. Porque provavelmente vocês vão achar que está bugado. Mas não. De qualquer forma. A gente também tem aqui o Metralhadora. Que está absurdo de forte. Temos também aqui o Stamp. Que é, mano. Já Dá-lhe Stamp aqui nesse otário desse palhaço. Deixar de ser trouxa. Temos também aqui o Bazuca. Cadê aqui? Toda hora eu esqueço. Vocês viram, né? Eu apertando shift. Aqui. Temos também o Bazuca. Que é Toma ele também. E a gente também tem aqui o Rocket, mano. Que a gente pega aquele impulso e dá-lhe também. Que... Ai, meu Deus do céu. Vou cair na água. É. Vocês têm que ser um pouco mais espertos aqui, ó. E, mano. A coisa mais divertida da Adon atualmente. Que é essa rodinha aqui, mano. Você pode se locomover nela que é simplesmente sensacional. Muito boa. Muito boa. De verdade. Agora, como é que troca com uma Numi? Eu não sei. Viu como é a Barabara por cima. É. Funcionou. Então, tá bom. Tá. Agora aqui com a Barabara Numi na... Por... Agora aqui com a Barabara Numi a gente só tem três skills. Que é basicamente... Quase a mesma coisa que a Gomu Gomu Numi. Vou ser bem sincero pra vocês. Isso aqui é um soco que nossos braços vai lá pra frente. O segundo skill é um... Rodopea. É um furacão de braço. E essa daqui a gente separa o nosso corpo. É. A Gomu Gomu é mais divertida. E temos também a Smoker. Que é sem dúvida a Gomu Gomu Numi mais apelona de todas, mano. O que? É. É uma Loguia, né? Vamos combinar aqui que precisa de Haki pra bater nela. E... Mano. É uma Loguia e precisa de Haki pra bater nela. Os ataques dela é muito da hora. E acho que ela é que tem mais ataque... Ou é a mesma coisa que a Gomu Gomu Numi. Algo assim. Mas enfim. O primeiro ataque aqui é um canhão de fumaça. O segundo ataque é um canhão de fumaça duplo. Que leva todo mundo lá pra cima. E dá ali, né? Quem tiver na frente. Temos aqui o terceiro. Que eu não sei o que faz isso aqui. Um canhão de fumaça. Meu Deus, matei. Caraca. Minha recompensa subiu pra 3 mil. E mano. E pra melhorar tudo a gente ainda consegue voar com o bagulho, mano. Então tá aí. Ela é a mais apelona. Vocês entenderam, né? É a mais apelona. Não tem como. Ela é a mais apelona. O quarto ataque... Deixa eu descer aqui pra vocês verem em alguém. Vai ser em tu mesmo. Vai ser em tu mesmo, narigudo. O quarto ataque a gente consegue ali, ó. Atingir ele. Ih, acabou. Tá, enfim. O quinto ataque a gente faz isso. A gente dá um bush, um dash. Um baita de um dashzão aqui. E é simplesmente isso, mano. Você tá praticamente invencível. Porque esses NPC iniciantes aqui não tem haki. Então você tá de boa. Mas bom. Deu pra vocês verem aí. Ah, não tá muito da hora, na minha opinião. Mano. É o Unfruits. É o Unfruits. Muito obrigado pelo vídeo até aqui. E até a próxima. Fui.